Hello! Bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje, a gente vai contar pra vocês quanto que ficou a nossa viagem pro Brasil, quanto que custou tudo. Eu sei que vocês gostam de saber desses valores, vocês sempre me perguntam lá no Instagram, mandam mensagem, perguntam se eu ia gravar esse vídeo, então a gente tá aqui gravando pra vocês pra tirar as dúvidas. E eu sei que a curiosidade de todo mundo é saber por que a gente demorou tanto tempo pra poder voltar no Brasil, né? E nesse vídeo vocês vão saber o porquê que a gente demorou bastante. O porquê que a gente demorou, com o que a gente gastou dinheiro, quanto custou tudo. A passagem, isso desde a passagem até a alimentação, gasolina, tudo. A gente vai contar pra vocês nesse vídeo de hoje, porque eu sei que vocês têm muita curiosidade. A primeira coisa que eu vou contar pra vocês sobre os valores é da passagem aérea. Pra quem me segue lá no Instagram já vai saber o valor que ficou. E pra quem assistiu também o vídeo que eu contei que a gente viu pro Brasil, também falei lá os valores. Mas a questão da passagem a gente comprou em setembro de 2022, ano passado. Foram seis meses antes de a gente viajar, a gente comprou essas passagens, né? Porque, tipo assim, a gente tá fazendo um planejamento. Então, tipo assim, eu quero viajar pagando barato, tem que ter essa antecedência. Não adianta eu comprar em cima da hora. Compar dois meses antes, vai sair muito caro. A gente planejou bastante, sim. Eu acho que foi até pouco tempo que a gente planejou. Passamos seis meses, na verdade, planejando essa viagem. Seis, sete meses. Seis, sete meses pra ir planejando essa viagem. Então, acho que foi pouco tempo. Mas, graças a Deus, já tudo certo. Consegui realizar tudo que eu precisava fazer no Brasil. E assim, eu fiquei super feliz. E as passagens aéreas, a gente comprou com seis meses PCS, como eu falei, né? E ficou por 1.350 euros, ida e volta dos dois, de Lisboa a Natal, no Rio Grande do Norte. Então, foi voo direto. Voo direto. Sete horas e quinze de voo. A gente pegou, na verdade, uma promoção. Ficou assim, uma promoção dos deuses. Porque, tipo assim, a gente tava pesquisando pra ir em abril, maio. Era. Que era perto dos aniversários da gente, que a gente faz aniversário em maio. Só que, eu tava olhando e tal. As passagens, eu vi que em fevereiro e março, teve promoção de passagem, de voo. Aí, eu digo, ah, então vai ser isso. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. E como a gente comprou em setembro, faltava ainda, tipo, dez dias pra me tirar de férias do ano passado. Aí, eu falei assim, ah, então não vou tirar mais férias, porque aí eu pego esses dez dias e já uso pra essas férias desse próximo ano, né? Aí, foi o que a gente conseguiu planejamento aí e conseguiu fazer, né? Sim. Pegar mais dez dias de férias aí. Pra mim, as férias desse ano não ficam tão curtas, né? Então, ficou os 1.350 euros, mas convertendo aí em real, quem gosta de saber, convertendo em real dá mais ou menos 7.200 reais. Mas aí, depende muito também do valor que tá o euro no dia, né? Então, a gente ver que ficou esse valor. E aí, foi esse valor que a gente pagou na passagem. Já foi bem caro, passagem daqui pro Brasil é super caro. E pra gente poder deslocar daqui de Pomboá, a gente bora em Pomboá leria, né? Pra gente deslocar daqui pra Lisboa, pra poder pegar o bolo no aeroporto. A gente teve que pagar um ônibus. Porque a gente ia de comboio, que é o trem, mas na verdade ficaria bem mais caro. A gente pegou uma promoção, foi assim, de Deus. Essa promoção de 99 cêntimos. Essa daí, promoção foi top. O bilhete no autocarro, que é o ônibus. No Flixbus. No Flixbus. De Leiria pra Lisboa. Pagamos 99 cêntimos em cada um. Então, ficou 2 euros pra poder ir. E a gente aproveitou. Aí, comprei logo. E a gente também ficou, em relação a essa passagem, a gente adicionou o assento. Que foi mais, acho que 1,99, alguma coisa do tipo assim. E aí, acabou que ficou um pouquinho mais caro. Ficou 5 euros, os dois. Tá bom, porque tipo assim, de comboio, a gente ia geralmente... Anda de comboio. Comboio geralmente, na promoção, é 10 euros cada um. Então, ia dar 20 euros. E a gente pagou 5 euros pra ir os dois. Uma coisa que eu me arrependi foi ter marcado o assento. Porque quando você vai entrar no ônibus, o cara fala assim, se você não marcou o assento, é a partir do quinto assento pra trás, você pode sentar qualquer um. Então, você marca assento pra nada. Porque eu marquei depois do quinto. Eu marquei no final. Então, tipo, eu marquei dinheiro à toa. Esses 1,99. Mas pronto, pelo menos foi barato. E aí, quando a gente veio na volta pra Portugal, que a gente pegou do Lisboa pra Leiria, né? Aí, eu não marquei assento. A gente pagou aí, foi mais caro, porque eu não tinha promoção dessa vez. Paguei 6,99 em cada um. Pra voltar, né? Cada passagem. Então, ficou mais ou menos aí 14 euros pra gente poder vir do aeroporto de Lisboa pra Leiria, pra poder vir pra casa, né? Na volta. Em relação aos gastos no Brasil, né? Tipo, em geral. Em relação a compras, alimentação, passeios, presente. A gente trouxe muita coisa pra cá. A gente comprou bastante coisa, bastante comida pra poder trazer. Gastamos, compramos perfume. Comprei rasteirinha. Compramos várias coisas no Brasil. Então, a gente englobou tudo isso aí. E deu o quanto, Rodolfo? Deu em torno de 4.850 reais. Tudo isso aí de gastos. Quase 5 mil reais. Comida. Essas besteirinhas assim. Quase 5 mil reais só em gastos assim, viu? Mas eu acho que é porque também a gente já gastou muitas coisas que não precisava gastar muito, sabe? Em relação ao almoço. A gente gastou 225 reais no almoço pra 5 pessoas. Porque, tipo assim, cada vez que a gente ia sair, aí ia levar meu pai, levava as irmãs da Heloísa, levava minha sogra. Aí a gente pagava o almoço, né? Pra todo mundo. Aí ali, cada almoço ia 150, 200, faça assim. Aí ia se embora. E é muito rápido. E fora as feiras, a gente ia pro mercado, era um dinheirão que gastava, porque tava tudo caro, né? Então aí acaba que a gente gasta bastante. A gente queria comer as coisas lá, a gente tava com saudade. As coisas tradicionais, né? É, a gente comprava sem dó, sabe? Porque elas eram de férias, era pra gastar mesmo. E aí também teve relação à gasolina. A gente não precisou alugar carro. A gente no começo iria alugar carro, né, Rodolfo? Mas aí a gente acabou que desistiu, porque tem um carro do pai de Rodolfo e a gente acabou ficando com ele. E aí gastamos de gasolina quanto? Em torno de uns 500 reais de gasolina pra passar 17 dias, né? Rodando o tanto que a gente rodou aí, né? A gente viajou um bocado, então. Foi menos do que a gente planejava o valor que a gente gastou. É, porque eu planejava gastar uns 800 e poucos reais de gasolina. E a gasolina tava lá 5,90 e pouco, acho que era quase 6 reais, né? Era uns 6 reais. É, tava mais ou menos esse valor. Então, assim, foi um valor até bom de gasolina, porque a gente foi pra praia de pipa. A gente andou um bocado de carro, então, assim... Se tivesse tido mais tempo, a gente tinha feito mais coisa também. Faltou coisa pra gente fazer, então. Também nos últimos dias, o carro do meu pai deu um problema lá. Aí também a gente não podia ficar saindo com o carro. Aí pronto, teve essas coisas. Fora esses gastos que a gente teve no Brasil, que são comuns a gente gastar, né? Eu quis realizar um sonho, que foi fazer as facetas de resina nos meus dentes. Fez todos. Então, eu fiz 10 facetas de resina. Como eu mostrei nos vídeos anteriores, eu falei sobre relação ao preço, como que foi. Mostrei o antes e depois. Então, a gente gastou aí 4.300 reais só nos meus dentes. Em relação à cirurgia, eu fiz uma gengivoplastia, que foi 300 reais. E depois eu fiz as facetas de resina, que foi 4.000 reais. Então, eu fiz 10 facetas por 4.000 reais. Só aí já foi o valor que a gente gastou, basicamente, passeio, né? Quase. Quase o valor que a gente gastou em passeio, em presentes, em comidas e tudo. Então, a gente teve um gasto bem a mais dessa viagem do que a gente planejava. Porque a gente gastou com essa sessão aí, que foi os dentes, né? Então, acho que nem entrava, assim, questão de custo de viagem. Porque foi uma coisa que a gente fez à parte. E era um lucro que eu queria realizar, que ficava mais barato no Brasil. Então, eu fiz um esforço. Além de juntar o dinheiro que a gente ia levar, eu juntei esse dinheiro para poder fazer as facetas lá no Brasil. E, assim, ficou perfeito. Eu amei o resultado. Mas, como vocês querem saber do valor de tudo, gasta esse valor engloba, porque a gente gastou ele lá no Brasil, né? É. Então, o valor de tudo, toda essa viagem, do início até o fim da viagem, ficou quanto, falou? R$16.970. Quase R$17.000. Raro. Um pouquinho. Quase R$17.000. Gente, R$17.000 é muito dinheiro? Muito dinheiro. Dá uns R$3.000 e poucos euros. Mais caro do que se a gente fosse fazer um Eurotour aqui, dava para ir e voltar, rodar uns 5 países aqui na Europa. Era. Ou mais, 5 países ou mais na Europa e ainda sobrava um dinheirinho ainda, se brincar. Mas, em relação a tudo isso que a gente gastou, valeu cada cêntimo, cada centavo que a gente gastou, porque a gente estava perto da família, a gente aproveitou muito. Foi muito bom voltar à nossa terra, voltar às nossas origens. Nossa, foi maravilhoso. A gente fez até encontrinho, né? Fez encontrinho com vocês. Teve encontrinho no Natal Shopping. Vou botar uma cena aqui do encontrinho. Foi muito bom. A gente conheceu vocês, conversou bastante. Passamos, o quê? Umas duas horas e meia no encontrinho. Foi duas horas e meia no encontrinho. Foi muito legal. Conversando e tal, todo mundo ali. Conhecemos muitas pessoas incríveis. Foi muito maravilhoso esse tempo de conversa lá. Então, assim, foi uma viagem que a gente aproveitou muito. A gente foi nas praias que a gente queria ir. A gente só não conseguiu ir no final. Na praia, comer a gente no tapioca, né? Que é super tradicional lá do Natal. A gente não conseguiu comer. Foi, porque o carro estava com problema e não deu para ir. Mas... Vai ficar para a próxima. Na próxima a gente vai, com certeza. Mostrar para vocês. Gravar a blog lá em Rivinha. Mas a gente fez muita coisa. E, assim, valeu a pena cada centavo que a gente gastou, cada centavo que a gente juntou nesse período. E eu acho, assim, como eu falei para vocês, foi pouco tempo que a gente juntou dinheiro. Então, eu acho que a gente fez tanta coisa. Deus abençoou tanto que a gente conseguiu fazer tanta coisa com pouco tempo de planejamento. Então, se a gente planejar bastante por mais tempo, a gente vai conseguir também aproveitar muito. E agora, na próxima vez que a gente for, a gente não vai ter mais esse caixão dos dentes para poder fazer. Então, vai ser R$4.300,00 a menos. Então, vamos levar só para gastar. Para poder aproveitar lá. E valeu muito a pena todo esse investimento aí. E é por isso que a gente fala com vocês que a gente não iria, não foi durante esses quatro anos atrás. A questão, assim, dos quatro anos foi questão de pandemia. Teve a pandemia. Quando a gente podia ir, teve a pandemia. Fechou tudo. Aí, tipo assim, não podia viajar. Aí, ficou aquela restrição. Aí, o que aconteceu? A Heloísa começou a trabalhar só com internet. Aí, tipo assim, Aí, o orçamento baixou um pouco no início, né? Para ela começar a desenvolver só na internet. Então, tipo assim, a gente foi segurando, né? Não, vou gastar esse dinheiro com viagem do Brasil, não. Porque eu sabia que ia ser um gasto bem elevado. E a gente decidiu viajar aqui pela Europa. Porque era mais barato. E também, tipo assim, era um dinheiro que, tipo, dois, três meses a gente conseguia juntar e ir-se embora. E para o Brasil, não. Saber que ter se juntar, se planejar mais, entendeu? Então, por isso que a gente demorou mais tempo para ir para o Brasil. Mas, segundo os planos de Heloísa, que é com dois anos, voltar lá. Ai, quero. Não quero demorar os quase quatro anos que a gente demorou, não. É fazer uma poupançazinha para... E eu vou começar a juntar para você e agora. Vai começar a investir, né? É. Dinheiro para poder... Quero começar porque, assim, quem vem pensar, começa a poupar de agora. Se cair daqui a dois anos. Vou começar a poupar a partir de agora. Porque quando chega a viagem, você está mais tranquila. Em relação ao salário da gente daqui, a gente não mexeu no salário da gente. Por quê? Porque a gente já tinha juntado esse planejamento do dinheiro. Tinha juntado dinheiro para essa viagem completa. Sim, a gente foi e voltou. Minhas contas estavam todas pagas aqui. E eu voltei com as minhas contas todas pagas também. do outro mês, que a gente voltou dia 1º de abril. Aí tem as contas tudo para pagar. Paguei todas as minhas contas e o dinheiro que eu gastei no Brasil foi só para o Brasil. Não tinha nada a ver com o dinheiro que... Então, por isso é super importante. E a gente não usou... Não é um cartão de crédito assim para dividir, fazer gastos, fazer contas, não. E foi super tranquilo assim. Por isso, em relação a quem pensar bem, começa a planejar bem antes. É coisa que eu vou fazer a partir de agora porque eu quero voltar com menos tempo. Eu queria voltar com um ano e pouquinho, dois anos por aí, em máximo dois anos. Não queria deixar passar muito tempo porque foi muito bom esse tempo lá. E a gente quer voltar... Ai, foi muito maravilhoso. A gente quer voltar para fazer mais coisas lá. E é isso. A gente vai poder tentar ir, juntar para poder ir mais para frente e voltar lá no Rio Grande do Norte. Em relação também à imigração, só tirando alguma dúvida aqui para vocês, em relação à imigração, como é que foi na volta para Portugal, né? Ou na ida. Foi super tranquilo para a gente. Na ida só pediram o cartão do Covid, né? Digital, tipo o certificado de vacinação digital. Pediram na ida para o embarque. Porque é o Brasil que está pedindo, mas na volta não pediram esse certificado de vacinação. Então foi de boa. Portugal não pediu. E a imigração foi tranquila, porque a gente foi passando o guichê e a gente já entregava o título de residência com passaporte. O policial lá olhava assim, carimbava e dava... E falou nada. E tchau. Na volta, a mulher não falou nada com a gente. Só deu bom dia, carimbou e pronto. Acabou. O negócio é entregar a residência junto com o passaporte. Daí ele vê lá que você é residente em Portugal, então tranquilamente não passou. E foi super rápido a imigração. A gente demorou nem cinco minutos, eu acho, na imigração. Foi muito rápido. Demorou nem um minuto, eu acho. Foi muito rápido. E vocês cuidaram com o que vocês levam na bagagem de mão. Porque a Eloísa vacilou e eu falei, Eloísa, bota as coisas, os líquidos na bagagem de porão. Aí tem mãozinha, pega o... Mas eu estava muito desorientada. Ia perdendo o perfume. Eu estava muito desorientada. Eu estava triste porque eu ia voltar para Portugal. E aí eu não me toquei na hora de tirar os produtos. Eu só taquei tudo que era líquido dentro da bolsa e pronto. Mas pronto, o que eu perdi foi super tranquilo. Foi produtos baratos e não era super tranquilo. Então graças a Deus foi nada caro. Mas se tivesse perdido o perfume, ia chorar. Se tivesse perdido o perfume, ia chorar. Ia chorar porque o perfume foi R$190,00. Não entende como. Mas é isso. Acho que foi isso dos nossos gastos dessa viagem completa aí. Espero ter tirado a ajuda de vocês. De ter mostrado aqui um pouquinho quanto que ficou. A gente tem aberto essa parte para vocês. Porque muita gente não abre essa questão de valores que gastam na viagem. Porque é muito pessoal, né? Então a gente compartilha quase tudo da nossa vida. A gente acha legal compartilhar esses valores com vocês. Compartilhar essa questão de gastos. Porque eu sei que quem está se planejando, né? Está querendo ter uma noção de quanto que fica. Quanto que gasta e tudo. E assim você tem mais ou menos uma noção. Claro que não vai ser igual. Mas você tem mais ou menos uma noção de quanto que fica mais ou menos para fazer essa viagem de volta aí para o Brasil. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser assistir outros vídeos, fica à vontade. Tem muitos vídeos que eu vou falar na tonal. Inclusive do Brasil. Que a nossa saga do Brasil, por enquanto, fica por aqui. A temporada do Brasil acabou. A temporada do Brasil acabou por aqui nesse último vídeo. Mas em breve, daqui a um ano e pouquinho, a gente vai estar lá novamente. Vamos mostrar para vocês. Vai ter outra temporada do Brasil. Que vocês vão amar. A gente vai tentar viajá-lo lá dentro do Brasil. Não sei, né? E agora volta a temporada de Portugal, né? Agora é focar em Portugal, na nossa vida por aqui. Mostrando para vocês em alguns lugares, na nossa viagem aqui por dentro da Europa. Viagem agora não pode falar aqui. Tem que recuperar o gosto. Não, esse ano eu acho que vai ter viagem já. Já estou planejando. Vamos ver. Vamos ver se esse ano vai ter viagem. A gente vai mostrar para vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ficar no gostei. De se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.